Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Ei meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado No Bons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é abordar aqui algumas notícias reveladas no site da Band, no último boletim semanal, como de costume quando eu faço vídeo a respeito de notícias. Eu vou deixar a fonte aí, o link na descrição desse vídeo, pra quem quiser ler o artigo na íntegra. E eu vou abordar aqui as principais notícias reveladas pela Band ontem, dia 23 de janeiro de 2020. O artigo do site da Band começa com os desenvolvedores de Destiny 2 fazendo elogios ao engajamento da comunidade pra conseguir solucionar o puzzle dos corredores do tempo. Eles fizeram uma comparação com a jornada da simuladora de dormência, que foi liberada 7 anos atrás no Destiny 1. No entanto, eles disseram que queriam fazer algo diferente com os corredores do tempo, em relação ao que foi feito antes em Destiny. Algo que desse a chance para que todos os jogadores pudessem participar. E não somente aqueles que estivessem online na hora em que o evento fosse liberado. Como foi com a própria simuladora de dormência, com a sussurro vermicular e também com a missão 0 hora. Só aqueles que estavam online ali na hora participaram da resolução daquela jornada. Agora não. Com a liberação dos corredores do tempo, eles queriam algo que desse a chance para que todos tivessem uma parte, uma participação na resolução desse complexo puzzle. E por falar em corredores do tempo, eles vão ficar apenas disponíveis até o próximo reset semanal. Que vai ser no dia 28 de janeiro de 2020. Data prevista inicialmente no calendário para que fosse liberada a jornada da Bastião, que acabou acontecendo antes. E a gente tem aí poucos dias para poder coletar as 19 partes da história chamada O Pombo e a Fênix. Assim como um emblema secreto chamado Salvador do Passado. Vale lembrar que desde o último reset semanal, que foi no dia 21 de janeiro de 2020, era possível pegar a jornada da Arma Exótica Bastião visitando diretamente São XIV na torre. Mas, para poder iniciar essa quest, você precisa antes ter completado toda a história de São XIV. Incluindo as jornadas Recuperando o Passado, Uma Tarefa Impossível e Concluindo Uma Tarefa Impossível. Concluindo essas jornadas, aí você terá acesso a jornada chamada Lembrança. Que é a jornada do fuzil de fusão exótico Bastião. Para encerrar o vídeo, a gente vai falar sobre algumas mudanças que virão no próximo reset semanal com o lançamento do patch 2.7.1. E a gente vai abordar primeiro questões envolvendo performance. Após o lançamento do patch, vai haver uma melhora na renderização do ambiente durante o confronto contra o boss final da raid Jardim da Salvação. Os desenvolvedores da banda disseram ainda que as principais mudanças serão observadas na torre, no que diz respeito à performance. Além disso, a gente vai poder observar a redução de queda de taxas de quadros no confronto contra o boss final da raid Jardim da Salvação. Na artimanha e na artimanha primordial. E também no boss final do Fosso da Heresia. E a gente vai ver também melhoras de performance no PC, quando há escombros no chão. Um outro problema que será corrigido com esse patch, é que o primeiro jogador a entrar nas partidas do Crisol, não vai ter mais que ficar esperando em uma tela escura. Isso particularmente me irritava muito, e quem acompanha minhas lives sabe que eu presenciei muito isso durante a bandeira de ferro. Em vez disso, o que vai acontecer agora, é que todos os jogadores permanecerão voando até que todos entrem na partida. Como era antes, na verdade. Repare aí na gameplay de fundo, o tempo que eu fiquei esperando para entrar em uma partida na bandeira de ferro, vendo a tal da tela escura. Então, vamos lá. virou aí 47 segundos é muita coisa galera nós vamos continuar com as mudanças implementadas pelo pet 2.7.1 a luz impiedosa terá seu dano bufado assim como uma outra arma que eu curto muito estou falando da alucinante que arma de pináculo da artimanha que acompanha meu canal já deve ter visto jogando bastante com ela mas nos últimos tempos ela não andou tão boa assim espero que com esse pet as coisas melhorem uma outra mudança afetando aí o sandbox do jogo é que será possível equipar novamente as manoplas exóticas carícia do deus vermicular do titã e astúcia do inverno do arcano as duas manoplas estavam possibilitando um glitch que estavam matando chefões de raid com muita facilidade após aumentar o bônus de ataque corpo a corpo que essas armas propiciam você trocava de armadura e esse bônus ficava ilimitado após a remoção desse glitch que vai acontecer no próximo reset semanal as duas manoplas exóticas voltarão a estar disponíveis por último eu quero falar aqui sobre um assunto que estava angustiando muitos jogadores de destiny 2 muitos deixando inclusive comentários com dúvidas nos vídeos do canal que é a respeito da aquisição dos contratos raros da e da um do arsenal negro até então eles estavam muito difíceis de dropar em alguns casos e a notícia é excelente a partir do próximo reset semanal com lançamento da atualização 2.7.1 vai haver uma melhora na aquisição desses contratos raros do arsenal negro e as chances vão aumentar quando você concluir contratos diários ou semanais da eida e a melhor notícia é que a aquisição desse contrato raro vai ser garantida se você durante cinco dias fizer todos os contratos da e da um ou seja na pior das hipóteses você ficar cinco dias fazendo contratos direto em algum momento vai ser garantida a aquisição desse contrato raro essa dificuldade em obter esses contratos estava impedindo muita gente de prosseguir na quest da farda de zanak que é uma das armas mais cobiçadas atualmente no destino e 2 principalmente para quem está querendo completar aí pela primeira vez a raid jardim da salvação essas então foram as principais notícias aí destacadas do site da band após esse boletim semanal espero que o vídeo tenha sido útil se tiver sido útil deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais é muito importante para o nosso canal se tiverem gostado do vídeo estiver inscrito nosso canal não deixe de se inscrever no canal no bons os nubes que também são bons e até o nosso próximo vídeo ou até nossa próxima live aquele abraço pronto para nós o que é isso minha velha arma não sua nova você parece uma e aprimorar tudo que toca guardião coisas antigas renovadas um novo propósito que boa lição em sua ausência eu caminhei pelas ruas da cidade falei com as pessoas me sentei sobre o viajante ouvi as cicatrizes olhando para mim eles viam o mito admito que fico me sentindo velho e indigno enquanto eu caminhava sabe o que vi sorrisos eu ouvi música é bom lembrar que lutamos e amanhã vou caminhar pelas ruas novamente quem sabe eu cante e 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